Rafael Navarro se junta com os novos companheiros, o time da ponte tá ficando forte, a gente tá na janela e vamos buscar mais reforços no episódio de hoje. Se vocês estão ligados, tem várias negociações acontecendo, eu pedi renovação pro Edson que tava acabando, ele aceitou. O Navarro chegou ali, também tem o Segovinha e o lateral direito recém-contratado que é o Nathanael. O restante aqui tá difícil de vender, né? O Elvis tá com 74, é o jogador de linha com o menor over atualmente no time. Que com a chegada dos reforços ficou dessa maneira, né? O elenco mais titular possível que a gente pode ter tá dessa forma. E caras, temos dois bons ali, meias atacantes. Matheusinho tá pedindo passagem, eu posso até fazer isso agora. O Elvis tá cansando bastante, eu vou deixar o Matheusinho de titular ao lado do Terans, o Elvis vai ser opção no banco, mas a gente pode até buscar um outro jogador. O Dodô ali é muito fraquinho também pra reserva e o ponta esquerda que temos. É ridículo, cara. O Renato é muito ruim e o centroavante reserva o Gé, até faz gol de vez em quando, mas também tem um overall muito baixo. De olho na nossa grana, ó. 44 milhões e 5,6 milhões pra salário. Galera comentou bastante ali pra tentar o Ganso, que tá com valor muito baixo. Só 2 milhões e 800, porém o salário dele é puxado os 5,6 milhões. Um outro muito pedido por vocês também, já tava na nossa lista, é o Martim Benítez. O cara tem uma boa qualidade de passe, é realmente um camisa 10, porém ele cansa bastante na vida real. Não sei aqui no jogo, mas tá num valor maneiro. Vamos fazer o seguinte, vou tentar dar 9 milhões por ele, porque o América não quer liberar o cara. E ele também não quer vir pro Corinthians, pro time da ponte, aliás. Vamos meter 5,200 ali, dar um pouco de bônus e vamos ver se ele vai topar. Caso não top, a gente vai continuar monitorando o mercado e, obviamente, a gente vai ter que vender o meia atacante pra ter mais grana pra buscar um novo. E dos meias que temos, a oferta é pelo Teranzo, obviamente não vou vender. Mateuzinho também tá subindo o overall dele. A chance que a gente tem aqui, mano, é de colocar realmente o Dodô ou o Elvis pra negociar. O Elvis é muito querido pela galera e também não tá muito caro. Agora o Dodô tem uma oferta de 1,900 da portuguesa carioca, porém ele vale 3. Então eu vou tentar pedir um pouquinho mais pra gente conseguir vender ele e dar uma desafogada aí na nossa parte salarial pra, de repente, conseguir. Cara, vou mandar 2,800 se toparem, tá bom demais. Até toparam, hein? Mas o Benítez tá querendo 6 milhões. Eu acho que tá puxadinho, né? Pra 6 jogadores aí do meio campo, de repente, vai ser melhor a gente investir agora no ponto à esquerda reserva pro Biro. E a portuguesa tá até querendo aceitar, mas diminuiu um pouquinho pra 2,500. Eu vou acabar aceitando. Já tá muito bom, ó. Agora a gente já tem o dinheiro pra comprar isso que Zé o Benítez. E eu vou comprar. Então mais um camisa 10 pro nosso time acaba de chegar. Eu acho, sinceramente, que ele e o Teranz, mano, vão se encaixar muito bem nesse time, hein? O Benítez, cara, tem muito pra somar pra esse meio campo, deixar os nossos 3 atacantes na cara do gol. Rapaziada, não me entendam mal, cara. Sinceramente, não me entendam mal mesmo. Mas a camisa 10 tem que ser pro Benítez. O Teranz é craque, mas ele não usa 10 na vida real. O Teranz, o Benítez curte muito mais. Pro Teranz, vamos deixar a número 8. E eu deixo o Sobral com a 5, já que ele é volante. Vai ficar maneiro esse time. Então bora adiantar também, né, que o Benítez joga ao lado do Teranz. Vai ficar naquele esqueminha. Deixa aí nos comentários se vocês curtiram esse novo sistema que a gente implementou aqui pro time. Vocês acham que vai dar certo? De momento, a gente tem um reserva pra cada titular do goleiro aos laterais. Só um zagueiro a menos que a gente tem. E a gente vai ter que procurar mais um pra ter dois zagueiros reservas. Vamos lá então, rapaziada. Tá curtindo a série voadora no like? Já se inscreve, ativa o sininho, vire membro desse canal pra você ter acesso antecipado a todos os novos episódios. Seja dessa série, seja do Perebinha, de tudo que rola aqui no canal. E lembrando que no primeiro link da descrição você adquire esse super patch, o mais completo e imersivo pra PES 2021 do mercado. Você vai ter uma atmosfera gigante com mais de 160 treinadores pra Master League com o Rumo ao Estralato. E incrível com a Master League Pro insana. E todos os elencos, uniformes, atualizadinhos. Série A e Série B bombando pra Master com o Rumo ao Estralato. Tudo isso você encontra nesse Mega Patch que tem mil estádios. 16 mil faces também. Todos os jogadores da Série A e B do reserva ao titular. Todos eles tem sua face 3D real e insana. Autorizou, hein? Dos contratados só o Segovinha tá no banco. Bola rolando. Vamos ver o Teran jogar muita bola nesse time. Ao lado ali do Benítez. Já tem aí o Camisa 10 dominando. Aí vem o Galhardo disparando. Marcação da Ponte Preta naquele esquema. Mata e o Silva tira. Bota no chão o Sobral. Já sai com o Teran. Olha aí que o time agora tem muita qualidade nos pés. Passou sozinho. Tava pedindo o Navarro. Cara, o Benítez ainda obviamente não tá entrosado com a rapaziada, né? Mas quando ele tiver ele não vai errar esse passe. E vai dar muita bola pro nosso ataque. Os caras vêm na jogadinha. Cruzamento perigoso. Tirou. Ah, ele tá dando falta de ataque. Dá vantagem, hein, meu filho? Pô, juizinho careca burro. Olha só. Por que que deu falta, mano? A gente já tava encaixando contra-ataque. Pegamos, hein, cara? Pegamos. Marinho pro Rafael Navarro. Dá pra abrir esse jogo lá no Biro. Esticou a bola o Biro. Vai chegar. Não chega. O desarme ali foi em cima. Juizão vai deixar mais esse ataque. Luan Cândido. Que isso? Que isso? Ele é profissional de futebol. Tá pega aí a macaca louca. Estamos na quinta posição. A gente precisa vencer em casa pra, de repente, voltar o G4. E o Sobral tá sabendo disso. Já mandou essa pro Terence. Chamou o Navarro. Ajeitou pro Marinho. Faz o facão, Terence. Cara, o Terence não passou, velho. Ah, mano. Na moral. Vai pegando aí na Tanael pro Matheus Silva. Bora, ponte. Tentar espaço. Tá pedindo o Benítez. Ele domina. Tem categoria. Vamos inverter aquela jogada no camisa 10 clássico que sabe fazer. Mandou. Aí Marinho, tabela. Vai, Nathanael, pro mini-missil de novo. Impedido, cara. Presta atenção, Marinho. Aí ficou parado, impedido, velho. Ele nem tentou sair. A ponte tá apagadaça no jogo. Vem bola sobrando. Pode ser agora o contra-ataque aquele que a gente precisa tanto, mano. Olha só como tá livre o Biro. Já puxou pro meio. Ajeitou. Tem opção de galera passando a rodo. Dois ali passando. Só que aí a marcação, né? Já chega junto. Não dá nem tempo da gente lançar. Vai no Thiago Galhardo. Marcação da ponte tentando tomar essa bola. O jogo vai se encaminhando pro empate. Já na reta final. Cruzamento perigoso. Matheus Silva tira. Vamos lá, Sobral. Mandou essa, Terence. Isso, Terence. Pro Benítez. Assim, mano. É assim que eu falo. O Benítez já puxou. Ajeitou. Preferiu tabela. Navarro. Que isso? Que isso, Navarro? Chuta forte, meu filho. Chuta igual homem. Vamos ficando no 0x0. Cruzamento. É gol do Goiás. Eu marquei a saída deles ali, ó. Todo mundo pra sair junto. Meteram na área 2 da ponte preta marcando ele. Ninguém subiu, cara. Ninguém conseguiu subir. Tá azedando o caldo, hein? Tá azedando o caldo. Aqui, Terence. Pra quem, Terence? Pra quem, Terence? 1x0 Goiás no Moisés Lucarelli. Caímos aí pra sétima posição depois. É, velho. Vamos pra lá. O time tem que entrosar, obviamente. Mas já tava até que bom. Mas não sei, cara. Primeiro jogo ali, ninguém se encontrou em campo. O Rafael Navarro se lesionou. Não arrumou nada. E é desse jeito. Temos o Cegovinha no banco. Mas centroavante é o Gé que vai pro jogo. E é isso, mano. Eu não sei se Perevinha Júnior tá aqui no esporte nesse jogo. Mas a gente vai ganhar do esporte Recife. Lá dentro deles, ponte. Bota no chão, Edson. Tapa pro Benítez. Ajeita ali no Sobral. Vai trazendo o time da ponte pra frente. Vai tabelando, procurando espaço. Benítez olha. Luan Cândido. Tem o Biro. O Benítez podia ter passado. Não conseguiu, né? Eu esperei ele passar pra tocar pra ele. Mas volta. Volta com a ponte. Vai macaca, Edson. Pro meio no Sobral. É a ponte tentando passar dessa primeira linha de marcação do esporte que tá fechadinho, né, cara? Aparentemente eles vão jogar no contra-ataque mesmo jogando em casa. O Dalvest chegou. Vem pra linha de fundo. Passamos direto. Mais uma pra ele. Nata na el. Só na bola. Agora é hora de meter o contra-ataque. Que louco. Vamos lá, Terence. Tem o Marinho passando. Tem a opção do outro lado também. Ele prefere no Mini. Mini, Mini. Vai, Mini Míssel. Carregou, caiu-se e atirou. O Marinho mergulhou. Tá chovendo muito aqui em Recife, mano. Ele quis pular na piscina. E olha essa bola. Ah, mano. A simulada do Marinho contra o ataque do esporte Gustavo Continho. 1x0. E vai só esporte no ataque. Gramado tá encharcadinho, mano. A gente toma a bola na boa. O juizão vai e marca a falta. Se liga nesse lance. Aonde fizemos, mano. É que escorregou. Vocês podem ver a qualidade gráfica no pet nesses detalhes, né. O cara também escorrega na grama. Quando tá chovendo. E o prejuízo é todo nosso. Diego Alves salva. Defesa afasta mal. Mal pra caraca, velho. E mal pra caramba. A bola desviou ainda, ó. Tentamos tirar com o Matheus Silva. Chutão pra frente. Os caras do esporte travaram. 2x0, hein. Tá difícil. O papo reto, mano. Tá tipo aquele meme. O time tava bom. Depois piorou. Depois tava bom. Parece que ficou ruim. Agora tá pior ainda. Tá tipo esse negócio. Essa parada aí. Mas bora, bora, bora. Falta nele. O Marinho. Marinho. Tu tá querendo virar banco do Segovinha. Bola pro Gé. Agora, Gé. Agora, Gé. Bola travada. Era em escanteio. Mas o Juizão termina o primeiro tempo. Aí, Benítez. Já dá aquela esticada lá pro Biro. Vamos pra dentro deles, Biro. Trouxe essa pro Gé. Pode preparar. Bateu no canto. Começamos bem. O Marinho cruza. Atiramos o perigo. Vamos lá, Benítez. Bota ela no chão. Dá aquela esticada na moral pro Terence. Tem opção do outro lado. Terence viu, Marinho. E que bola é essa? Vai, mini míssil. Pra dentro deles. Cortou. Olhou. Mandou. Ajeita. Terence pro Biro. Pra bater pro gol. Soltou a bomba. Mas não passa sempre. Tem um cara bloqueando o chute. E erram. O Sport tá sentindo a pressão da ponte. Os caras tão assustados. Tão segurando o 2x0. O Gé limpa. Ajeita pro Marinho. Solta a bomba na defesa de novo. E vai ponte preta. O Sport não consegue sair dessa pressão. Tem bola aberta no Biro. Guilherme e Biro pra dentro deles. Caiu. Podia marcar um pênalti. Mas não foi nada, né? Não foi nada. Cara, o jogo tá acabando. Mas vamos sacar os caras, né? Vamos botar ali o Renato. Botar o Segovinha no lugar do Marinho. Ali no meio campo. Vamos botar o Elvis e o Mateuzinho. Só vai. Ajeitou pro Gé. Fez o giro. Na moral. Vamos. Tabelinha marota. Boa. No Renato. Agora pra diminuir. Não chuta forte, cara. Não tem força o nosso time. Pelo menos fazer o golzinho de honra ali. Não deu. 2x0 na Ilha do Retiro. Chegou a hora, né, velho? Próximo jogo aí. O Marinho tá cansado. Vamos dar uma chance pro Segovinha começar como titular. O Gé tá mortinho. Mas, ó. O Navarro tá daquele jeito, cara. Segue lesionado. Meu Deus. A gente vai ter que improvisar depois um cara ali pra quebrar o galho, né? Mas, por enquanto, é esse time mesmo. Bora, bora. Aqui a grana foi injetada. A gente fez um esforço danado pra juntar uma grana, reforçar o time. Mas os caras não tão rendendo. São dois jogos ali com o novo elenco. Duas derrotas. Ah. Tá caindo. Se eu não me engano, a gente foi pra nono lugar agora. Vamos ver aí com esse time. Alguns jogadores ainda lesionados. O Navarro só jogou um jogo. Não fez nada. Se machucou. O Gé tá ali. Seta pra baixo. Temos o Segovinha fazendo sua estreia no time titular. E é isso. Sobral. Manda ela ali pro Terence. Já deu uma esticada na Tanael. Tá muito recuado. Nosso lateral contratado, né? Botar ele mais ofensivo. Aí ganhou. Segue vantagem. Segovinha tá na parada. Não recebeu o passe. O Gé que recebe. Vamos lá, Sobral. Toca ela. Segovinha. Segovinha. Vai pra cima. Rolou pro Natanael. Ajeitou pro meio. Pro Gé. Goleiro danado. O Gé também finalizou no meio, cara. Mas boa jogada. O time chegou. Segovinha. Toca. Natanael cruza. E o Gé aparece. Sobamos, moleque. Aí o Terence na batida. Meteu essa bola pro Gé. Subiu a defesa. Afastou mal. Vai sobrar com a gente? Não sobra não. Tá com os caras. Natanael dando aquela pressão. Aquela pressãozinha. Time focado que hoje vai sair a primeira vitória da nova ponte preta. Tá com o Natanael. Gira e toca no Gé. O Gé se escondeu. O Gé se escondeu no zagueiro. Bola lançada. Matheus Silva corta. Sobrou. Fernando. Vamos lá, Benítez. Naquele jeito pro Terence. É agora. É agora. Terence pra dentro deles. Cortou. Bonito. Meteu o bolão pro Gé. Recebeu de volta. Ajeitou. Solto. Fugue. O Terence é diferenciado nesse time. Sobral. Vem pra desarmar. Saiu com o Benítez. Pode ser mais uma boa jogada. E que bolão do Benítez. Acertou aí. Achou o Terence. Quem aproxima? Segovinha. Devolve. Tabelinha. Deixou o Segovinha na cara do gol. Nas duas traves. Mano. Nas duas traves, cara. Tu tá maluco, véi. Você... O que que eu vou dizer, véi? Ah, benzeram. Benzeram. Fizeram alguma coisa aí naquele gol pra não passar nada. Bola lançada. Dominou. Não saiu. Essa bola não saiu, cara. Uh, reclamaram ali de pênalti. Teve realmente um toque. Mas acho que não foi tão forte pra pênalti. Vai ter contra-ataque pra macaca louca. Benítez. Vai. Ajeitou. Agora. No Segovinha. Na cara do gol Segovinha. Desarmado. Desarmado, cara. A bola bateu nas duas traves antes. Não é pra sair gol da ponte preta. Não é pra sair gol da ponte preta nesse episódio. É, isso ficou claro. A maldição de Segovinha naquela batida. A gente tá em nono. 24 pontos. Agora 6 do G4. Olha como o time 3 jogos sem vencer, né? Um empate e duas derrotas. Tem opção até pra ser treinador em Luxemburgo. Mas eu nem quero ver, véi. Só por curiosidade, ó. Marrocos, Japão, Canadá e a Noruega do Haaland querem o Lucha pra treinar o time na Copa do Mundo. Mas não, né? Vamos ficar aqui no Brasil mesmo. E é o seguinte, mano. Nos próximos episódios tem muito mais. Vamos ajustar esse time. A gente viu que o Segovinha entrou melhor que o Marinho. Meteu uma bola na trave. Comenta aí embaixo, Marinho ou Segovinha? Na verdade, ele acertou duas traves, né? Primeiro link na descrição. Você adquire esse super patch pra PES 2021 100% atualizado. Completar o melhor patch do mercado. E qualquer dúvida, você pode me chamar lá no Instagram. Lembrando que tem vídeo aí no canal mostrando patch. E tem outras opções de patch mais leves. E option files pra PS4 e PS5 nesse único link. Tamo junto é nóis. E até a próxima. Má!